Da Silene é mãe de três crianças e procurou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do Jardim Floresta, para atualizar o cadastro único do governo federal. Graças a ele, a babá tem ajuda de benefícios importantes. Auxílio gás e os benefícios dos meus filhos, né? Aí ajuda muito na despesa de casa. Dona Genilde faz parte do grupo de idosos do CRAS e aproveita ao máximo cada atividade. É muito importante que a gente tenha os exercícios, né? E o professor é ótimo para dar os exercícios, graças a Deus. E também participando da planificação que tem aqui e a horta também que está aí. O CRAS do Jardim Floresta atende cerca de 5 mil moradores da região noroeste da capital. Nesta terça-feira, o Centro de Referência recebeu a visita de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Dias chegou acompanhado do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Juntos, eles visitaram as instalações da unidade e conheceram a horta comunitária do CRAS. O poder público não pode se ofuscar dessas pessoas. E o governo federal, junto com o governo estadual e municipal, estão de mãos dadas. Isso nos dá a garantia de que essas pessoas ou as famílias mais vulneráveis terão, sim, o acesso ao poder público e o poder público de mão estendida para poder colaborar em colocar o alimento na mesa dessas famílias. O objetivo é que a gente possa atender de modo especializado. A população em situação de rua, a população com deficiência, a população ali que tem crianças abandonadas, às vezes imigrantes. Ou seja, e ali a gente poder, conforme o plano que foi estabelecido, trabalhar juntos. Wellington Dias destacou a redução da pobreza no país e falou sobre a importância da união entre governos federal, estadual e municipal. São pessoas que precisam de alimentação, pessoas que precisam de moradia, são pessoas que precisam de um apoio para a saúde, para a área relacionada à própria qualificação, para o emprego, para o empreendedorismo. De um lado, é claro, a proteção, mas do outro lado, sempre o caminho de ultrapassar a barreira e alcançar uma condição de emprego, de renda. O ministro já havia cumprido a agenda anterior, onde participou da 7ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. No evento, foi assinado um termo de adesão de Goiás ao Plano Brasil Sem Fome e também um protocolo de intenções para a redução da pobreza. Não existe nenhum ente federado que sozinho vai resolver. Não existe. Nós temos que ter o gesto aqui cada vez maior de compartilhamento das nossas ações. Como ele colocou aqui, um programa de aquisição de alimento, isso é de uma eficiência ímpar. Agora, ele trazendo agora mais esse repasse de mais de R$ 4 mil para as pessoas que vão receber esse estímulo aí a custo zero para avançar no seu investimento, na sua propriedade ou no seu comércio. Isso tudo, gente, são ações que vão cada vez mais ampliando a renda das famílias, tirando as pessoas da condição de pobreza e de extrema pobreza e também fazendo combate à fome.